Você, venha, e eu, não, porque eu, já falo agora, hein? Vem, vem me amar, que eu estou a liberar Vem, vem me amar, que eu estou a liberar Vem, vem me amar, que eu estou a liberar Vem, vem me amar, que eu estou a liberar Vem, vem me amar, que eu estou a liberar Vem, vem me amar, que eu estou a liberar Mas quando vem a saudade, foi demais a minha dor. Quando vem a saudade, foi demais a minha dor. Quando vem a saudade, foi demais a minha dor.